É o ménan original, vai mandar pa Pao na Vicenta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Pao na Vicenta Boa Ritmática no ponto 1, 2, 1 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Tava revoltado e ele ficou de fechura Ontem na neurose foi dobe de picadura Ontem na neurose foi dobe de picadura É a mena original, ele me vai mandar pra ele Pau na biceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Tava revoltado e ele ficou de fechura Ontem na neurose foi dobe de picadura 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 Ontem na neurose foi dobe de picadura